Somos formidos, são rapaziada do meu canal, só vim purrrrrrrris Mais um vídeo do CIVORO VEC! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês OPA! No vídeo de hoje, o Maranhão tava perdido no outro vídeo lá, cê viram A gente tava perdido no meio da trilha lá Não achou a entrada porque falou que faz tempo que ele não vai pra lá Acabou que mudou, tá ligado? E ele achava que ia por lá ir e acabou que não deu pra ir Então a gente tá indo pegar outro caminho Ia ser uma trilha mais pesada É, eu acho que vai dar no mesmo Vai dar quase no mesmo, aqui a gente já vai estourar quase no rio lá Enfim, perto de uma praia Como é novidade pra mim Eu nunca fui pra esse lugar Vai ser legal tanto pra mim quanto pra vocês Porque possivelmente a maioria de vocês Nunca pegaram esse caminho por aqui Enfim, então vai ser legal No outro vídeo a gente tava mais perdido Mano, a gente já era patalata Só que acabou que acontece o imprevisto Um prego entrou no pneu de pergata Na XRE Que podia ter sido comigo, vou dizer qualquer um Das vinte motos que tá aqui, tá ligado Olha o tanto de moto, mano Faz tanto tempo que eu ando de moto Faz tanto tempo que eu ando rolezão de moto Assim com várias motos, faz muito tempo, ué Eu acho que, sei lá, na época Eu tenho fama, mas por quê? Por conta da pandemia, quando sei, enfim Na época eu tenho fama não, né Um rolezão grande assim Eu só dei quando tava com a tifão com a chave vermelha É, laranja Mas enfim Olha o tanto de moto E todo mundo tá indo pro mesmo lugar Que é pra essa bendita trilha aí Que a gente vai pegar Eu não sei nem pra onde, eu não sei se tá perto Não sei se tá longe Tá ligado? Não sei de nada A gente ia por dentro Mas acabou que aconteceu o imprevisto Não deu pra gente ir Eu tô com medo de bater de frente com o Blitz Porque eu tô sem retrovisor Pra quem tá perguntando Lucas, por que é retrovisor? Dá só o cotoquinho Eu tô tirando aqui, tá ligado? Na mão Daí no presentamento na chave aqui, ó É arranhando e tal Enfim Na mão mesmo eu consigo colocar E tirar o retrovisor O moleque desenrola Aí do CG Tem todo tipo de moto, mano Que vai hoje Ah, é só o Mato Alto Não Todo tipo de moto Vai hoje Tão de nada é tudo ali, hein Acho que aqui não tem federal, não Porque o retrovisor tá na bolsa, né, mano? Mas se ele parar vai multar Não leva o documento Porque o retrovisor tá na bolsa E eu já tirei Porque a gente tava indo pra trilha, né? Sei lá Ficava no retrovisor Atrapalhando a visão Por mim eu só andava assim Se retrovisor Com sinceridade Por mim Eu só andava assim Só que não pote Opa Opa Agora começa, hein Agora vai começar Qual delas? Bora Opa Acho que agora vai, mano Agora Estourou Terceira Agora vai Conheço na turma Tudo pra mim aqui é novo Tipo Essa igreja aqui Pra mim é nova Tijolo aqui Pra mim é novo Tá, pô A moleque Quase Quase Que a moleque sai correndo Pro outro lado Bora Bora Opa Doa Começou já Trilha Nossa Fica Oi É Areia de verdade Viu Começou Viu David Foi Passou Menos mal A moto Quando joga A moto é mais É alta No meu caso Aqui Eu Eu sou baixinho Mano E olha que eu aumentei A abaixo da XRA Porque você aumentou Por que O que eu acho Fez Com a traseira baixa E é Da XRA Mesmo Tá ligado Ah mas Foi só a moto Que baixou Não É da XRA Mesmo Tá ligado Ela sempre tem Esse vício De baixar A traseira Aí logo Pra não Ir viciando Ela baixinha Aí eu peguei Já mudei aumentar Já deixei no limite A traseira Eu sou baixinho Aí pronto Tem gente que manda Baixar Mano Tem um amigo meu Que tinha uma XRA Ele mandou Baixar A traseira da XRA Mas eu vou baixar Pelo fato que Ai ai Ele quase não Passava o pé no chão Até caiu As duas vezes Até ele baixar E ficar de boa Parecia uma CG Uma CG É uma A da altura da CG Posso ter noção Ele não tem mais Eu vou botar uma foto Pra vocês aí Fica bem baixinha mesmo Irmão Irmão desenrola Irmão desenrola Irmão desenrola Da próxima vez Vem de bike Eu limpo aqui Rapaziada Pra ver aqui Pra não cair Foi Mas tem muito barro Ó a placa batendo Suadinha chata Mas é pra voltar Pra ir Descida Pra voltar Na subida Deu caramba O cara Se lasca todinho Eu soltava logo A moto A gente segurou A moto até a morte Mano Eu não Oxi É uma oportunidade De soltar A moto a gente ajeita A gente se quebrar Como é que vai trabalhar Quebrada Já chegou Feita pra trocar A bateria Da Da câmera Aqui é o rio E aí Quem vai se habilitar Primeiro E aí Vai pra onde Vai pra onde Vai pra onde Fui no dentro Caraca Ó aqui tá muito fundo É Caraca E tu tá acostumado a passar Só vou se tu for Só vou se tu for Eita Vai picar Vai picar Uh Quem é o próximo Quem é o próximo Quem é o próximo Vai no próximo Vai pro cima Vai pro cima Vai pro cima Coração vai a mim Coração vai a mim Eu vou Eu vou Por outro lado Melhor a gente voltar Ajuda aí Ajuda aí Passou 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 Tem um toco Aonde Aqui assim No canto Aqui assim A gente tem que passar pra cá Passa mais pra cá Pelo meio No meio É deve ter alguma corra aqui Assim que ele bateu ali Tá ligado Perto do canto Vai lá Vai lá Vai lá Tu tá de sandália Vai Tu me esquece De bater também Tu bateu esse aonde ali Não bati não Pô Ela subiu Boteu um toco Alguma cor aqui no chão Aqui não é mais razo não Não Acho que ela falou Que aí é mais fundo Pô É É a terceira vez já Que ele tá aqui Calma Vou lá É mais fundo aqui Né Cara A gente ajuda 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 Duas caras Conseguem passar A moto aqui empurrando Vai passar Não é? Vou, nego Eu vou Eu vou Eu vou É o que? É o que? Tá rodando na manhã Tá equilibrando Mas também se tá empurrando Passa aqui Pô No meio É Vamos essa moto Passa contando aí Pô Passa Pô 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 Mano Mas que a moto é pequena Mano Porque a moto é pequena Mas na XR pra passar ali Vai ser usa Mano Eu não passei 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 É comida É por no canto Mano Se voltar Se voltar Entra a água Tá vindo como E pra voltar É pior É o mar Opa O cara escorregou ali Tá tão fundo não Mano Porque a moto vai descer Não pode voltar O acelerador Não passa É porra Passa Eu não passei Primeirinha Primeira Tem que ser primeira Enche o pulmão E dá Não volta o punho É isso aí Eu vou Eu também Mas fazer o que? Não dá bolsa Mano Não sei Eu tô ligado Eu tô vendo Eu tô vendo aqui Melhor Eu tô vendo É isso aí É isso aí Viver 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 ? Viver 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 Val Viver Viver G� A tua é baixa, né, mano? Vai passar não pra tua landa ali, não? Vai passar não? Ah, me ajuda Caguei o pau, cara Bora Ô, tá gravando aqui, pastor? Tá gravando aqui? Demorou Caralho, mano, o cara fica apensivo, né, pastor? O cara não sabe se tem um buraco que vai cair Mas é legal, legal Eu pensei que fosse mais louco, pô Eu pensei que eu ia ficar Eu também, o cara sempre pensa isso, né, mano? Ó, mano, passamos com a XRE aqui agora Ali, ó Nessa parada aqui, ó Molhou, foi tudo Não sobrou nada Cadê a percada? A percada tem que passar por aí no canto, hein? A percada tá não parado, né, mano? Fiquei avisar ele Foi tu que caiu aqui? Foi Caraca, aí tem um toco aqui, né, mano? Eu passei no meio Ó lá, as motas tem que passar por aqui assim, ó Ó o percada, tá morrendo de medo o percada ali, ó Também a moto não é dele, né, pastor? Ô, percada, fui no canto, mano Tem que sair daí, tem que afastar essa moto aí Ó, afasta aí, afasta aí, afasta aí Ô, no meio, percada, tá aqui, ó Desliga não, desliga não, desliga não Bota mais pra lá, bota mais pra lá, bota mais pra lá E aí, tu? Sou eu, mano Pega o telefone aí que a gente tem na hora Aê! Tá, mano, tá Mas dá medo, Davi, dá medo, mano Ainda voltou o acelerador, misericórdia, mano Dá, 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 dá Puxa Bota mais um Bota mais um Bota mais um Bota a landa, a landa, a landa Bota a landa, a landa Bota a landa Dá, 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 dá Se quiser, né, pai, a landa parou, não foi? A landa parou, bó A landa parou, bó Tem mais um ainda? Vai, não Agora Vai, caralho E aí É, a landa tá se concentrando Eu passei aqui, né, bó Aqui é foda E aí, passou aqui, não foi, mano? Mais fundo aqui, né? Mais fundo, mais fundo Tu não sabia ou tu sabia? Meteu louco? Não, não, meteu louco Primeiro eu vi água no tanque, daí eu desliguei Desligou? E foda, mano? Eu desliguei Porque senão ela bebe água aí, ó Pra voltar, né? É, eu desliguei, porque aí ela fecha Entendi, entendi Aí botei a moto em pé ali, derriou e... Eita, só um dia É landa, é landa, é landa Eu não comprei uma Yamaha Dispense Apenas um motivo pra eu não comprar uma Yamaha Não passa na água, não Eu vou fazer a XRE mesmo, bó Ei, vai comprar, né? Eu ainda vou ver você com a XRE ainda, viu? Existe, existe Landeiro Ó lá, o estado da moto depois de ter passado no Rio, fi Tá limpa, lavou, né? Tá zero agora E ele passou na Bros ali, ó Nem ligou, fi Ó lá, o mano passou também ali Só tem engenheiro 50 mecânico Só tem mecânico Um mecânico e que tá curioso É, que é uma foto, né? O dono, curioso O que pensa que sabe O dono da moto? O que é, sabe? O saldo desenrolado Tem uns blocos aí nessa moto É, é Tá rodando lá, ó Saldo desenrolado, mano Agora foi, hein? Depois de uma hora Cadê o freio? Cadê o freio? Sapatos escorregando Olha o local A gente veio parar O que aconteceu ali? A gente passou mais uma Mais ou menos na fase de uma hora parado ali, rapaziada Porque a CGzinha Ela passou no local mais fundo Aí o que aconteceu Parou Tá ligado? Mas foi por conta da vela e tal Mas já resolveu ali Aproveitei de comer um banho Os após tá escorregando aqui Aí a gente sobe Oh Vai pra frente Ah, tá Bora, dale É, pra subir ali É meio complicado mesmo Vou dar Mano, o moleque atolou ali, véi Aí passou, passou Mano, tem caminho por aí? Vou tentar, vou tentar Quem tiver é desse Oxi, mano A gente tá invadindo a casa dos outros Aff, mano Entrou um mosquito aqui Num capacete Invadindo a casa dos outros, mano Olha aí Passamos, né? Mais invadimos Mano, dá pra vir, mano Vocês já querem descer pra ali, ó Bora, filha Bora Você sobe Você sobe Meu, tá já referendo Coisa pior Seja tudo lá atrás Subindo, mano Ai, cara Agora faz tempo Que eu não faço Bogo de louco, hein Isso sim é trilha, mano Ah, tá pouco Beleza, tá pouco Mas também as motos Motos de rua, né, mano A gente tá botando aqui pra dar uma zoada Bora Passou Tá moleque louco Ai, caraca Agora deu bom, hein É uma moto de lado Já era pra entender Terminado tudo, rapaziada Só que Acontece Contratento, mano É normal A gente tá de moto, mano A moto se quebra O que aconteceu? Opa Olha aí Não é pra tudo Não é pra frente, não Deixa eu puxar esse negócio aqui O que acontece? Furou o pinheiro do percatra, né Podia ter acontecido em qualquer um Porque foi prego E depois A moto do mano parou ali A CG Quando dá tempos, acontece Tipão de correr Uhul Ainda bem que eu abasteci A moto tava com dois pontos Aí eu botei mais dez Mais dez Não ia dar, não Será que é um pouco perto? Mas como o cara vê, mano O perto dos caras É porque os caras conhecem a trilha, né Sabe quando é que vai terminar Pra quem é novato Se tornar longe Ó Ó Ai caraca É muito bom, mano É muito bom Mas a gente não tá equipado Não tá com Com as paradas certas Tá ligado Tô até mudo A situação E eu sei que tem que vir de cá Se eu fico vacilando Se fosse pegar Galho mesmo As paradas Ó Tem que ver Percata e David, mano Ó Cadê a Percata? Tá vindo? Tá vindo Você tá vindo? Então vamos continuar Porque tem mais motos Tem uma faixa de vinte motos Como eu falei vocês no outro vídeo Então Dá pra todo mundo Tá ligado? E ali onde a gente passou Realmente é um rio E não vou mentir não Que ela fica meio com medo Fica com medo da moto parar, né Não de cair Ou alguma coisa assim Porque se a moto parar ali Da calça hidráulico Foi o que tavam pensando Que ela tinha pego na CG Só que a CG Ela passou No final Foi que ela estancou Então resumindo Não pode ligar a moto Tem que ir acelerando até Solta a embreagem Se possível Se não quiser queimar E dá ela por um canto Daí ela vai saindo No final Que ela se grame É que a moto não sai Pestada, né Como os caras conhecem aqui Os que conhecem Estão tudo lá na frente O cara vem rápido Aqui O cara se dá Lá 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 O que tá faltando Nessa moto aqui É só o escape, mano Tem que comprar o escape dela Só não sei qual escape Colocar nela Só não sei qual escape Fosse colocar nela Bora Bora Ó que horas são São 20 praias 12 A gente já tava pensando em terminar Sei lá De 11 horas Se a gente fosse Com menos ainda Ó Uou Se me chamasse 4 Tifã Eu só não me garantia E passar dentro do Rio 4 Tifã Porque eu tenho certeza Que ela ia parar Uma vez eu passei Com o motocínio 50 Numa poça Era grande E ela Entrou água No filtro Ela parou Só não me garantia A passar ali No Rio Mas de restante Fih Pode cair pra dentro Tá Tá porra Como ele vem Vem carro Tô bem né mano Tá ligado Vem carro Tô preocupado com o PRK Não apareceu ainda Mas ele vai alcançar A gente Vem carro Vem carro no grão lá na frente bora crianças foi misericórdia vamos pra praia agora vamos pra praia quase que eu me perdi lá atrás sozinho bora rapaz essa daqui 2019 model 2019 mas pra ele deixar ela 2020 é fácil é só levar alguém pra adesivar e colocar nossa fiquem vista é só botar a adesiva 2020 fica uma delícia é a mesma coisa é só botar adesivo branco que é esse do rabeto aqui essa lista é igual só duas coisinhas já fica 2020 se ele quiser olha que vista não sei se vocês verem aí nós estamos chegando no nosso destino final possivelmente que já é ali a praia que vista hein passa agora sim chega de rio agora vai ter que atravessar se quiser e é alta meu amigo faz qualquer buraco tô com medo da minha placa estourava desses buracos placa muito frágil mano essas novas dá pra ver? nossa senhora você tá doido ó isso daqui quase sim dá pra ver melhor porque é mais alta então rapaziada curtei a vocês é se vocês tiverem um sonho nunca desistam mano eu tenho um sonho eu tenho uma moto hoje em dia graças a Deus eu nunca fiz a reação aqui ó é dando rolê com bora rapaziada então eu digo a vocês nunca desiste de seus sonhos tá um dia vai chegar vai chegar a hora de todo mundo mano correr atrás batalhar todo mundo consegue só basta querer botar um objetivo na vida ah eu quero ter uma CG vai e pronto erguei a cabeça nunca cobiçar as coisas dos outros que vocês também vão realizar fechou? então é isso rapaziada eu vou ficando por aqui deixa o likeão aí deixa o comentário vou fazer algumas histórias aqui que não me segue no Instagram já vai seguindo tá passei na tela aí arroba lucasmotovlog.oficial visão diferente de trilha não é lá aquela estria pesadona rapaziada pelo fato que eu tô com todo mundo aqui tá com moto de rua né ninguém quer zoar moto não mano então tô com a placa ainda tô então deixa o likeão aqui vamos bater 50 mil likes esse vídeo segue o meu Instagram lucasmotovlog.oficial vamos bater deixa o like se você gosta de vídeo visão raiz motovlogzão 100% deixa o like aí fechou e é isso eu vou ficando por aqui se der eu gravar outro vídeo pra vocês no que eu tô vlog esse penambuco tamo junto falou valeu fui fano voy pano o hei hei men